Palmas pra Erika! Erika, o que você vai cantar hoje? A Yoshin Jitai A Yoshin Jitai O que significa A Yoshin Jitai mesmo? Eu acredito no amor É isso aí, muito bem Erika Obrigado A Yoshin Jitai 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 A Fabiana Ramada. Fabiana, tudo bem? Oi, tudo bem e você? Tudo ótimo. Obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço. O que você vai cantar hoje? Hanani Nare. Hanani Nare. Isso. Ok, então, Fabiana. O que você vai cantar hoje? Eu quero dizer que eu gostaria de ser uma flor. O que você vai cantar hoje? A gente pode fazer um somente de ser um dia. E o que você vai cantar hoje? Eu quero ser um somente de ser um dia. Ika sa lute, Ika sa lute Ume, sakura, aya me, aji sa ilhigan bana Suki na kiseksuri, ah, anani nare Ume, sakura, aya me, aji, 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 a Se lhe não esquece, se lhe não esquece, não esquece, não esquece. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 1人が寂しい 2人でいても 1人が寂しい 夢をあずけた 人がいる 夢を壊した 人がいる 恨んでみても 運命が悲しい 許してみても 運命が悲しい 終わったテレビが いやみんなか 都会の冷たい 寂し暮れ いつか忘れた さようならを 映し出すような 寂し暮れ ああ 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 心をうずめた 胸がある 心を離れた 胸がある それでも それでも 抱ける 男が 悲しい それでも 酔える 男が 悲しい 始発電車の 音がする 都会を横切る 瀬美し暮れ 瞼閉じれば 狂う 雨後を捨てた 真夏の 瀬美し暮れ 笑い 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 笑い